Prêmio, prêmio, prêmio É assim que a gente vai, preciso que eu te vá Preciso que eu te vá, reduzir minha galera pra gente enlouquecer Galera da Laje, curtindo com você no meio, limpa a nossa festa, que eu quero só você Laje, Laje, a galera da Laje Laje, Laje, a galera da Laje Laje, Laje, a galera da Laje Laje, Laje, a festa da aparelhagem Bora também a Juluna Rol, 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 Rol